Hum, se não bastasse a carne mais cara, o arroz, o feijão, até o ovo entrou na lista. Como é que faz, hein, dona Rita, com mais um aumento? Ah, tá muito difícil pro povo mesmo. Tá difícil mesmo, cada vez difícil. A única solução que o pobre tem pra recorrer é o ovo. Mas com essa situação, não tem mais nada pra onde recorrer mais. Agora o frango tá nessa situação, cara isso também. Teve esse problema do peixe, o pessoal recorreu pro ovo, mas já aproveitaram e já aumentaram o preço do ovo. Com tantas altas assim, o ovo acaba sendo uma opção mais barata, ou era até então. No início do ano, uma dúzia chegava a custar R$ 7,75. Em agosto, o valor chegou aos R$ 10,23. Uma alta de 32% só nesses primeiros oito meses de 2021, contra uma inflação de quase 6%. Esse aumento do preço do ovo, ele pode ser justificado pelo mesmo motivo de muitos outros aumentos que vêm acontecendo ultimamente. O fator principal é o câmbio. E esse câmbio, no caso o dólar, ele vem impactando fortemente os custos de produção. E com o ovo não foi diferente. Então, pra gente ter o ovo na nossa mesa, esse ovo precisa vir de uma galinha. Essa galinha precisa se alimentar, geralmente de grãos e alguns insumos ali importantes pra ração desse animal. E esses insumos aumentaram muito nos últimos anos, nos últimos meses, aliás. O ovo, além de ser um alimento versátil, costuma compensar no preço quando comparado a outras proteínas. Isso sem contar os benefícios. O ovo, ele é fonte de proteína, né? No ovo a gente também tem fosfolipídios, que são aquelas gorduras boas, né? Que são gorduras que combatem o colesterol. Por muito tempo, acreditou-se que o ovo, ele poderia ser maléfico pra nossa saúde, aumentando ali o colesterol. E hoje a gente sabe que isso não é verdade, muito pelo contrário. A gente sabe que o ovo, ele pode auxiliar no combate ao colesterol ruim. Além disso, a gente tem na gema, né? Que é aquela parte amarela, carotenoides, que são potentes antioxidantes. Além da colina também, que ela tá associada a um bom desenvolvimento neurológico. Até que as coisas melhorem, o paraense vai continuar dando um jeitinho aqui e ali pra fazer as compras de endeira. Obrigado. 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 Obrigado.